Eu acho que tem que se entender o que os patrocinadores buscam. Nenhum patrocinador gosta de alguém que denigre a sua marca, que difame a sua marca, que torne a sua marca negativa perante as pessoas, que afaste possíveis compradores. Então, se os teus valores estiverem alinhados com esse patrocinador, é um primeiro passo para tentar conseguir isso. Acho que tem aí um elemento que os patrocinadores buscam e é uma coisa muito mais difícil de ser controlada e dominada, que se chama carisma. E carisma é uma coisa que não se constrói, não é uma coisa fácil, é uma coisa que muitas vezes vem junto com a pessoa e não sabe nem explicar como isso acontece. Então, caso um jovem atleta tenha a indicação, as pessoas à sua volta indiquem que tem esse carisma, que seja identificado que ele tem isso, é trabalhar esse carisma. Quem não possui esse carisma tem que trabalhar de outras maneiras, trabalhando seus valores, sua postura. Mas acredito que o caminho é mais ou menos por aí o raciocínio. Acredito que, de novo, a gente está falando aqui, falando tanto de postura, mas a postura também influencia nesse ponto de busca de patrocinadores. 4 sabores.